Bom, tudo bem? Voltamos aí para ver a nossa terceira aula de Programação com Pascal. Nessa aula a gente vai falar sobre variáveis, né? A gente já viu na aula anterior um tipo de variável, agora a gente vai ver mais um tipo de variável, a gente vai ver agora a variável numérica, né? Opa, ele tá tirando aqui o que eu fiz. Bom, a gente tem, antes aqui do Big End, onde a gente escreve os comandos do nosso programa, a gente tem a seção de declaração de variáveis. Eu vou precisar declarar aqui todas as variáveis que eu for usar. Bom, o nosso programa, ele vai ser bem simplesinho, ele vai conversar com o usuário e fazer duas perguntas, tá? Primeiro ele vai perguntar para o usuário qual é o seu nome, tá bom? Então qual é o seu nome? O usuário vai responder, o idline, o idln, e ele vai responder com um texto e eu vou chamar essa resposta do usuário, eu vou chamar de nome, vou representar por nome aqui no programa. Então eu preciso guardar a informação do usuário em uma região de memória. Eu vou chamar essa região de memória de nome, então eu vou declarar, nome é uma variável do programa, dois pontos e eu vou ter que dizer o tipo dessa variável. Como ela é uma variável que vai receber letras, ela vai ser do tipo string, como a gente viu na aula anterior. Eu vou colocar aqui, ponto e vírgula, não vou nem colocar, não vou discriminar qual é o tamanho, na outra aula eu tinha colocado assim, coloquei aqui 5, dizendo que recebia 5 letras no máximo, agora eu vou deixar assim e ele vai receber até o máximo de letras possíveis, que se eu não me engano, acho que é 255, é o tamanho máximo. Bom, a segunda pergunta que o programa vai fazer para o usuário é qual é a sua idade, qual é a sua idade, qual é o seu nome e qual é a sua idade. E aí o usuário vai responder também. Como o usuário responder, a gente vai querer guardar essa informação. Então a gente vai guardar essa informação em uma variável que a gente vai chamar de idade, tá bom? Então eu preciso agora declarar uma segunda variável. Variável idade vai ser uma variável do tipo inteiro, então eu vou colocar aqui íntegro, de inteiro, tá bom? E aí depois o programa ele vai conversar com o usuário, ele vai dizer, seu nome, vamos lá, seu nome é, e aí eu ponho aqui uma vírgula para separar, seu nome é nome, e sua idade é, põe uma vírgula para separar, idade, e eu sempre fecho aqui cada linha com um ponto de vírgula, tá certo? Vamos ver o que vai acontecer? Vamos lá, vamos executar o programa, um, dois, três, e foi. Bom, deixa eu subir aqui para a gente poder ver o que está acontecendo. O programa executou certinho, sem nenhum erro, e aí ele perguntou, qual é o seu nome? Eu vou dizer que meu nome é, vou colocar meu nome aqui, meu nome é Isaac. Qual é a sua idade? 30? E ele respondeu, seu nome é Isaac, sua idade é 30. Legal, né? Bom, vou executar de novo para mostrar aqui os problemas que podem ocorrer. O que acontece se eu resolver colocar aqui, em vez de colocar o meu nome, eu colocar um número, qual é o seu nome? O meu nome é 30. Será que vai dar problema? Vamos lá, a gente está dizendo que a variável nome, ela está esperando receber uma cadeia de caracteres, tá bom? Será que tem problema em receber um valor numérico, né? Vamos lá. Problema nenhum, né? Ele vai dizer, tudo bem, né? Seu nome é 30, ok. Vamos trabalhar com 30. Agora, se eu colocar, quando ele pergunta agora a idade, a idade está esperando receber um valor numérico. O que acontece se eu colocar ABC, se eu colocar uma letra? Você acha que vai funcionar? Bom, agora a gente tem o seguinte problema. Uma variável inteira, ela não pode receber jamais uma letra, né? Afinal de contas, essa variável está esperando receber números, está esperando, inclusive, fazer cálculos com esses números. Então, não faz muito sentido a gente colocar uma letra. Então, esse programa, ele vai dar um erro. Vamos lá. Vou apertar Enter e a gente vai ver o erro que vai aparecer. Olha só. Ele colocou aqui runtime, né? Erro de execução. Runtime erro, erro em tempo de execução. O erro, ele chama de 106, né? Ele apresentou algum erro e disse aqui no final que o programa foi finalizado com o erro 106, né? Observa que quando o programa dava tudo certinho, ele colocava aqui o final, o código zero. Tá bom? Bom, então o programa aí deu problema porque a gente não respeitou o domínio aqui da variável, né? A gente estava esperando uma variável numérica, aliás, o programa estava esperando uma variável numérica e a gente informou uma variável com letra, né? Uma variável alfabética. A gente formou uma... a gente deu uma informação alfabética. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí para a gente não ter problema na execução do nosso programa. Tá bom? A gente vai ver mais para frente, né? A gente vai conhecer ferramentas que permitem a gente contornar esse tipo de problema para o programa não executar com erro. Tá bom? A gente pode testar, né? A gente chama isso de criticar os dados fornecidos pelo usuário para a gente garantir que os dados estejam sempre do jeito que o programa está esperando. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa terceira aula. Tchau, tchau. E até a próxima.